Oi, houve uma interrupção no vídeo, então eu vou retomar de onde eu estava falando. Eu estava comentando com vocês que o elemento traumático, porque as fantasias se equivalem a traumas, porque o elemento traumático, ele só tem o valor de trauma efetivamente, só adquire esse valor de trauma quando ele pode ser abarcado pela fantasia. Então, o núcleo da fantasia é altamente erógeno e dele vai emanar a pulsão erótica submetida ao recalcamento. Então, o que é traumático sofre o recalcamento. E eu tinha dito também que a sexualidade infantil nasce capenga porque ela é excessiva, exorbitante, incompreensível. Por ela ser desproporcional à compreensão infantil, dada a prematuridade da criança, daí a questão traumática. Ao mesmo tempo, ela sofre essa tensão libidinal que toma o corpo. Então, o acontecimento psíquico é reproduzido em função disso. E é isso justamente que fica marcado no eu infantil. O eu infantil, a rigor, é ele quem produz o trauma, porque ele não sabe lidar com o excesso de investimento libidinal que vem de fora e ele não consegue também lidar com o excesso que vem dele mesmo, do seu próprio corpo, com os excessos que se apresentam no seu próprio corpo. Então, o acontecimento psíquico é produzido pelo próprio eu infantil. É, então, a sexualidade infantil o foco inconsciente do posterior sofrimento do sujeito. Porque a possibilidade de realização absoluta do desejo que advém dessa experiência é insuportável para o sujeito. Assim como o gozo da sua realização, que iria colocar em risco o próprio eu, se isso fosse possível de ser realizado. Então, esse excesso de sexualidade chamado desejo e a eventualidade de sua realização, chamada gozo, exige, e aí é que é interessante da gente pensar, exige ser temperado pelo quê? Pelas fabulações, pelas fantasias, pela própria organização do sujeito, psiquicamente falando, dos acontecimentos que se constituem como as ditas cenas traumáticas. Desculpe pela interrupção, porque entrou uma ligação na hora que eu estava falando, mas acho que vai dar para vocês acompanharem. Até a próxima. Tchau!